Pode não ter visto, mas a gente consegue imaginar por tudo aquilo que a gente ouviu, né? Tudo que ouvimos sobre essa atrocidade que aconteceu, mais de 1.500 pessoas, mais de 1.500 inocentes, né? Fora os marginais aí que Israel já conseguiu passar o serol nesses caras aí. E imaginar o que eles fizeram, né? Porque se eles já estão ali pra passar o serol nas pessoas, que é pra não falar outra palavra aqui, não é? Tipo em tom de deboche, não. Mas eles foram ali pra fazer esse tipo de coisa. Imagina o que eles fizeram antes. Com homens, crianças, né? Porque teve relatos que eles fizeram, abusaram dessas pessoas, né? Imagina o terror, o abuso que esses caras fizeram com essas pessoas aí. Nossa, só de imaginar isso... A gente acaba o dia, né? Fica mal pra caramba, fica pra baixo. Mas é o princípio das dores, sim. Infelizmente, nós somos dessa geração. Eu acredito ter aí o princípio das dores que a Bíblia fala. E nós estamos aí nos últimos dias, né? Até a volta de Cristo. Pra mim, não tá muito longe, mas vamos... Isso aí é assunto pra outra coisa, né? Javier Milley sai à frente em pesquisa feita por empresa da família de massa. Nem sei quem que é massa, né? Mas a lógica é ele ganhar. A candidata de direita, que ficou em segundo, fez 22% das intenções de voto. Gente, direita... Se o outro cara ganhar, todo mundo vai saber o que aconteceu lá. Direita não vota em candidato de esquerda. Pessoas de direita não vão votar no candidato. Não vai, cara. Não vai. Se o outro ganhar, a gente sabe o que aconteceu lá, né? Todo mundo vai ter ciência do que aconteceu. Tchau, tchau, tchau.